Fala rapajada, hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Minecraft, hoje eu tô aqui no speedrun rapajada, mano hoje eu tô aqui com alguém, oh mano, oh calma, oh não me bate, não me bate, hoje é um speedrun com speed, fala aí mano, e aí, e aí como você vai, mano, pode me dar barra aqui, oh, porque eu tô morrendo de fome de novo, barra, é assim né, eu já morro velho, tá bom, tá bom, é três minutos, tu precisa sair, tá, Não, dois, então, dois minutos, dois minutos, então, dois, pode ser, então, pode botar aí, calma aí, calma aí, Começou, começou, vai, vai, começou, vai Vou pegar aqui, e te mandar já Tá lagando velho, lagando Ah, tá lagando, vai, tá, boa, fui, 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 vou ficar bem longe dele, não tem um short, de ovo, Já vai, começar, é atrás de mim, viu, pega logo, pega logo, pega logo, foi, 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 Mata essa porra de vaca, cara! Não! Mano, ah não, velho! Não tem espada! Quebra isso logo! Foi, 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 foi! Foi, foi, foi! Já vou ter mais espada! Vou ter mais espada! Vou ter mais espada! Oh, que ferro! Da hora, da hora, da hora, da hora! Ziz, ziz, ziz! Ferro, velho! Cadê o ferro? Carvão, carvão! Tá vendo já? Cadê você? Sim! Tá vendo já? Vem, Peter! Tá vendo já? Eu vou ter mais espada, porque... Eu vou ter mais espada! 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 Ah, não! Eu, não! Quase morrer! Quase morrer! Dois! Ah, velho! Ah, velho! Pode morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não! Não! Sério? Eu vou morrer, sério! Nossa! Nossa! Ah não! Mano, agora é pra si mesmo, velho! Quase morri! Quase foi! Quase foi! Quase foi! Quase foi! Tô pegando carne aqui! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vem! Eu vou morrer! Mano, eu vou morrer! Mano! Sai daqui moncho! Sai daqui! Hã? Não! Não! Mano! Mano! Não! Eu vou morrer! Mano! Não! Não! Aí! Não! Mas o que aconteceu? Tá, tá, deixa eu já opt-fine aqui, ahn, pra ver tudo melhor, rapaziada. Eu acho que estás a passar muitas informações para mim, o meu peixe. Tô brincando, eu nem tô na Ravina. Tá, tá. Rapaziada tá vendo aqui. Eu não tô na Ravina. Sério? Mano. Mano, dá um medo, olha pra cima, véi. Olha, olha pro lado e tá o Peter lá, véi. Mano, não tô encontrando de jeito nenhum, cara. Mano, não encontro. Não encontro. Mano, peguei peioca aqui. Ahn, foi. Boa. Gigi, mano. Gigi, Gigi. Gigi. Gigi, Gigi, Gigi. Gigi. Gigi, Gigi. 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 Pega aqui, ó. Vai ser mais bom. Pega aqui, tá. Tá, tá, tá. Tá só aqui. Top, 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 top. Top, 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 top. eu já opo de espalha meu nome e e já 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 voltou para cima Mano, estou com um chinho que está errado aqui. Eu acho que estou com um chão. eu dou de cara em... eu dou de cara contigo. Mano, eu dou de cara contigo, vou ficar bravo. Bem longe. Ah... Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.